Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos à aula número 9 do curso de Dropship completo no Shopify. Na aula de hoje eu vou estar ensinando para você como personalizar o cabeçalho da sua loja Dropship aqui no Shopify. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apanhando o nosso curso. A primeira coisa que vamos fazer é acessar o nosso painel da nossa Shopify. Então já estou aqui no site shopify.com, vamos no lado da direita superior, no botão entrar, vamos clicar. E agora nós vamos fazer o login com o nosso e-mail e senha ou utilizar o acesso que você já realiza. Então basta você acessar a sua loja Shopify. E agora já dentro no painel de controle do Shopify, o que iremos fazer é ir no lado esquerdo no menu lateral e vai ter uma opção chamada canais de venda e aqui vai ter a opção de loja virtual. Então nós iremos clicar em cima dela. E com isso seremos redirecionados para a página de temas do Shopify. Então aqui o que nós iremos fazer é vir no começo onde vai mostrar o tema que nós temos ativo no nosso site atualmente e no lado direito clicar no botão verde escrito personalizar. Com isso seremos redirecionados para o editor do nosso tema. E aqui onde nós podemos personalizar todo o nosso site. Para esse vídeo vamos focar no cabeçalho. Para editar o cabeçalho, basicamente no lado da esquerda vai ter o menu com as informações e seções do nosso site. E logo acima vai ter duas opções, barra de aviso e cabeçalho. E são essas duas coisas que nós vamos editar que é basicamente o cabeçalho. A parte da barra de aviso é essa barra superior aqui. Ela vai mostrar como Welcome to our store. E o cabeçalho é essa parte de baixo. Aqui eu estou utilizando o tema do Refresh, que é um tema gratuito no Shopify. Porém você pode utilizar qualquer tema. Essa configuração funciona exatamente igual para todos os temas e você pode personalizar como você quiser. Então a primeira coisa aqui na barra de aviso. A barra de aviso, como o próprio nome já sugere, é para colocar aviso no seu site. E aqui a gente pode clicar e podemos colocar o que desejar no texto. Geralmente as pessoas não utilizam essa barra aqui, porém ela pode ser muito útil. A gente pode colocar, por exemplo, está rolando uma promoção no seu site, você pode informar aqui. Tem um cupom de desconto, você pode colocar aqui. E diversas informações. Um exemplo que eu gosto de usar muito é botar o meu e-mail e o Instagram da minha loja nessa barra de aviso. Que as pessoas já veem direto. Então se precisar entrar em contato tem um e-mail lá e se precisar acessar o Instagram também tem lá. Então o que eu vou fazer é vir aqui na nossa barra de informação, no lado, no campo texto. Eu vou excluir e dar um CTRL V e aqui eu já deixei um texto separado. Que é o meu e-mail, a barra, o pipe e o meu Instagram. Você pode colocar apenas o e-mail, pode colocar apenas o Instagram, pode não colocar nada. Se você quiser, você pode remover, basta deletar. E com isso nós também temos a opção do alinhamento do texto. Pode ser o centro, você pode colocar do lado da esquerda ou do lado da direita. Eu vou deixar aqui do lado da direita. E você também pode alterar as cores. Então o padrão vem como destaque 1. Porém se você quiser, você pode deixar da mesma cor do menu, que é o destaque 2. Ou pode colocar outras opções, como o branco. Porém eu vou deixar como destaque 1, que é o padrão mesmo. Agora abaixo temos o cabeçalho. E aqui de fato é onde nós vamos configurar o nosso cabeçalho. A primeira coisa, tem a opção de esquemas de cores, que é a mesma coisa que eu mostrei agora. Abaixo tem a opção da logo. Se você não tiver uma logo para o seu site, ele vai mostrar apenas o nome do site padrão, como está mostrando aqui. Porém se você tiver uma logo, você pode colocar ela no seu site. Então eu vou vir aqui em imagem de logo, selecionar a imagem. Eu já deixei a minha logo aqui dentro do Shopify. Porém se você ainda não deixou, basta fazer upload. Então eu vou selecionar a minha logo. Após você colocar a sua logo, você pode definir o tamanho. Então eu posso, por exemplo, ter achado muito pequeno, eu posso aumentar o tamanho da minha logo. Podemos definir a posição da logo no desktop. Então aqui, por exemplo, a logo está centralizada na parte superior. Porém eu posso colocar no canto superior da esquerda. Posso colocar centralizado a esquerda na mesma linha do menu. Posso colocar centralizado. Então o menu vai para a esquerda e a minha logo vem para a direita. Eu vou deixar como já estava, centralizado na parte superior. Agora abaixo nós temos a opção do menu. Ele vai vir com o menu principal, que é o menu que você utiliza no seu site. Aqui no Hostube nós temos o tutorial onde eu ensino como configurar o menu. E geralmente você vai sempre utilizar o menu principal. Caso você crie um menu personalizado, você pode clicar em alterar e botar o menu desejado. Eu vou deixar o menu padrão, que é o principal mesmo. Abaixo tem o tipo de menu para desktop. O padrão vem como menu suspenso. O menu suspenso é quando você tem submenus, então subcategorias. Por exemplo, aqui no meu opção catálogo do meu menu, se eu clicar na setinha, vai aparecer outras páginas. Então isso aqui são os submenus. Se eu deixar como menu suspenso, ele vai abrir só essa pequena partezinha. Porém eu posso clicar e alterar para mega menu. O mega menu é basicamente, se eu clicar aqui na setinha, ele vai abrir uma barra com as opções. Então se tiver outros submenus de outras categorias, ele vai mostrar aqui. O mega menu é muito útil quando você tem muitas categorias, muitos submenus. Porém aqui eu prefiro utilizar o menu superior básico. E eu acredito que é capaz de você nem utilizar o submenu do seu site, então isso não interfere em nada. A gente pode exibir a linha separadora. E podemos deixar o cabeçalho fixo. A opção do cabeçalho fixo funciona assim. Se você descer a sua tela, o cabeçalho vai sumir. Porém quando você subir a tela, o cabeçalho vai aparecer. Então se eu descer a tela e depois subir, o cabeçalho vai aparecer. Se eu desabilitar essa função, o cabeçalho vai ficar fixo e não vai aparecer em nenhum momento da minha loja. Eu vou deixar essa opção ativa porque eu acho uma função bem legal. Porque muitas vezes quando você está subindo, você vai subir até o começo para acessar o menu e aqui você tem mais rápido. Com isso agora, para o desktop, era essas configurações disponíveis no cabeçalho. Porém a gente tem a opção do dispositivo móvel, então do mobile. Então aqui vai mostrar o layout para dispositivo móvel. Para a gente editar essa parte e conseguir ver visualmente, no lado esquerdo superior tem um ícone de desktop. Se a gente clicar, ele vai dar a opção de dispositivos móveis. Podemos clicar. E ele vai alterar as nossas páginas para o dispositivo móvel. Aqui, o layout para dispositivo móvel, posição da logo em dispositivo móvel, a gente pode deixar no centro ou à esquerda. Eu vou deixar aqui no centro, mas se você quiser, você pode botar lá da esquerda. Aqui agora nós temos a configuração do espaçamento. Então a gente pode aumentar a margem inferior do nosso menu. Então o espaço entre o menu e o começo do nosso próximo bloco. Eu vou deixar zerado, porque senão ele vai ficar um branco feio. E temos a opção de preenchimento da sessão. E aqui é o preenchimento do espaçamento. Então eu posso aumentar o espaçamento inferior. Então se eu achar que está muito pequeno, eu posso aumentar. Eu vou colocar para 20 pixels. A mesma coisa superior, eu posso aumentar ou diminuir, mas eu vou deixar os dois em 20 pixels. E quando você clicar no menu, ele vai abrir esse menu aqui. Então é assim que vai funcionar o menu no celular. Quando alguém estiver usando o menu, ele fica bem prático. Além disso, nós também temos aqui no menu e no cabeçalho, no lado da direita, a barra de pesquisa. E também o botão para nos redirecionar para o carrinho. E com isso, são essas configurações que você pode estar fazendo no seu cabeçalho do seu site. E com isso, agora o cabeçalho da nossa página já está criada com sucesso. E na próxima aula, nós vamos estar vendo como personalizar o rodapé do nosso Dropship aqui pelo Shopify. Então nos vemos na próxima aula e tchau!